Fala galera, o que eu falei sobre reforços no Fluminense está se concretizando e a gente vai ler aqui a matéria para vocês. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal que é exclusivo de notícia do Fluminense. De Fluminense está aqui embaixo na descrição. Lembrando, chegando a mil inscritos lá, a gente vai fazer um sorteio de uma camisa oficial do seu clube de coração. Então vem aqui embaixo e se inscreva. Vamos lá. Fluminense pode contratar até três reforços para o início do Campeonato Brasileiro. Depois da eliminação do Fluminense na Libertadores da América para o Olímpica, para o Olímpia, porque aqui está escrito Olímpica. Na última semana o diretor Tricolor resolveu mudar um pouco o planejamento visando reforçar a equipe para disputar as fases agudas da Copa do Brasil Sul-Americana e principalmente o Brasileirão. Nomes devem pintar nas laranjeiras. O Netflor apurou que o departamento de scouts, assim como indicações do técnico Abel Braga, estão sendo avaliados. A maioria são atletas de destaque no primeiro campeonato regional, que segue em curso pelo país. A lateral direita é uma posição desejada, mas até três nomes podem surgir no time de guerreiros. Vale lembrar que a ideia, entretanto, é buscar atletas por empréstimo com opções de compra e fazer investimentos considerados baratos, já que o clube não poderá contar mais com a verba que esperava receber pela participação no principal torneio de clube do continente. Então é o que eu falei aqui no canal. O Fluminense tem esse objetivo de trazer reforços até o início do Campeonato Brasileiro porque mostrou as suas limitações. Então é notório que tem que ir no mercado. Agora, tem que ir no mercado e responder a expectativa do torcedor. Não ir no mercado, ah, não vai pagar barato, mas às vezes o barato sai caro. Então se for para ir no mercado para pegar jogadores estilo Caio Paulista, Matheus Ferrai, não vai. Agora se for ir no mercado para buscar o Savarino, aí vale a pena. Se for para ir no mercado para buscar um jogador do Atlético Mineiro que não seja o Natan, aí vale a pena. Então tem que ir no mercado de maneira forte, de maneira objetiva e que o torcedor entenda que realmente é uma boa contratação, porque a pressão em cima do Mário Bittencourt está gigante. Valeu galera, tamo junto. Se inscreva aí no canal, sua inscrição é fundamental e a gente vai trazer mais vídeos e mais conteúdo para vocês. Só vim aqui embaixo e se inscreva no canal e também no meu canal do Di Fluminense. Está lá o link aí na inscrição, chegando a mil inscritos a gente faz o sorteio. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui.